Em 17 de julho de 1955, o Walt Disney apresentou ao mundo a sua própria fantasia realizada, a Disneylandia. Essa obra-prima do seu trabalho seria a fusão de criatividade e engenharia inovadora, criando o que agora conhecemos como o lugar mais feliz da Terra. Mas quão verdadeira é essa afirmação de alegria infinita encontrada nos agora numerosos parques da Disney ao redor do mundo? Bem, hoje vamos descobrir alguns dos segredos obscuros dentro desses parques e dar uma olhada em alguns projetos que nunca tiveram o seu final de conto de fadas. De montanhas russas vulcânicas, há atrações deixadas apodrecer por razões surpreendentemente sombrias. Subo a bordo dessa viagem selvagem enquanto investigamos alguns projetos da Disney abandonados e inacabados. Imagineering Conforme embarcamos no nosso passeio pela Disney, precisamos pegar alguns amigos. As pessoas que tornaram as ideias mais loucas dos parques Disney possíveis. Eles se chamam os Imagineers. Quando Walt Disney embarcou em sua grande expedição para criar o seu parque inicial em Anaheim, na Califórnia, ele precisava de uma maneira de tornar suas fantasias realidade. Com a criatividade da equipe recrutada de seu próprio estúdio de animação, além da expertise de arquitetos e engenheiros, ele orquestrou uma equipe formidável de algo que ele chamaria de Imagineers. Governados pela paixão e criatividade, Walt Disney e seus Imagineers cultivaram uma atitude de se pode ser sonhado, pode ser construído. Mas mesmo com essa fórmula, ao longo dos anos, certamente não foi um mar de rosas para os Imagineers. Algumas ideias nunca viram a luz do dia, enquanto outras, por uma razão ou outra, foram abandonadas mais adiante. Às vezes se tornando completamente abandonadas e caindo no esquecimento. Então, sem mais delongas, vamos visitar a primeira parada do nosso passeio. River Country Como o Sebastião de A Pequena Sereia já disse, é melhor onde está molhado. Interprete isso como você quiser, mas eu acho que todos concordamos que não tem nada mais divertido do que um parque aquático. E nos anos 70, os Imagineers tinham essa ideia em mente, quando estavam projetando o segundo parque da Disney. A Disney World da Flórida. Uma novidade para os parques da Disney, River Country seria um parque aquático localizado na beira do Bay Lake, na Flórida. O parque foi projetado como uma recriação de um lago de natação à moda antiga, com enseadas cultivadas e cachoeiras. Com opções para todos os gostos, River Country foi um triunfo. Na verdade, sendo um dos primeiros parques aquáticos totalmente temáticos do mundo, ele foi considerado revolucionário. Mas em 2001, o charme de River Country havia desaparecido e seus dias de glória acabaram. Naquele ano, inicialmente foi dito que estava fechado para reforma, mas nunca mais seria reaberto. Além disso, parques aquáticos mais novos, maiores e melhores foram construídos desde então. Como o Typhoon Lagoon em 1989 e o Blizzard Beach em 1995. River Country ficou como um dos brinquedos esquecidos em Toy Story. Mas a diferença é que o abandono desse parque pode ter sido justificado graças a alguns eventos sombrios. Descobriu-se que as águas de River Country haviam tirado vidas. Em 1982, um menino de 14 anos infelizmente se afogou no parque. Outro incidente ocorreu em 1989, mas o mais perturbador foi o menino de 11 anos, que perdeu a vida lá em 1980. Por estar próximo ao Bay Lake, os Imagineers criaram um sistema em que a água doce poderia ser filtrada do lago e bombeada para o parque. Nesse dia fatal, uma ameba microscópica da espécie Naigleria fauleri, também conhecida como a ameba comedora de cérebros, de alguma forma passou pelo sistema de filtragem. Ela nadou pelo nariz do menino e atacou seu cérebro e sistema nervoso, provando no fim das contas ser fatal. Embora esses incidentes infelizes não tenham sido responsáveis pelo fechamento do parque, eles certamente contribuíram para um ambiente tenso lá. Mas no que diz respeito a visões desconfortáveis, não fica muito mais perturbador do que a aparência de River Country após o seu fechamento. Até 2018, o local foi deixado completamente abandonado. O que eram uma vez águas claras, agora eram pântanos turvos e cheios de musgo. Tornou-se um lugar completamente assustador, escondido da vista dos frequentadores dos parques Disney. Com os vestígios do encanto da Disney, que antes existiam lá, tornando-o ainda mais inquietante pelo contraste. Mas em 2018, a Disney anunciou Reflections, uma nova acomodação à beira do lago com 900 quartos, a ser construído sobre as ruínas de River Country. Os últimos vestígios do parque aquático foram demolidos antes da nova construção, que continua em andamento em 2023. Portanto, sem vestígios desse esquecido parque da Disney, River Country agora existe apenas no reino de memórias nostálgicas e possivelmente inquietantes daqueles que o visitaram. Beastly Kingdom Do próprio Mickey Mouse a gatos malvados e cachorros apaixonados, não é segredo que o Walt Disney tinha interesse por animais. Na verdade, ao criar a Disneylândia nos anos 50, ele estava ansioso para incorporar animais reais. Mas as circunstâncias inicialmente não permitiram isso. Alguns animais começaram a ser vistos nos resorts da Disney nos anos seguintes. Mas foi em 1998, décadas após a morte de Walt, que o seu sonho se concretizou quando a Disney World apresentou o Animal Kingdom. Se você conhece bem a Disney World, sabe que o Animal Kingdom abriga não apenas animais de zoológico reais, mas também uma seção de dinossauros animatrônicos, chamada Dinoland. Mas você sabia que os Imaginers originalmente conceberam outra seção, chamada Beastly Kingdom? O reino de Beastly Kingdom seria o lar de todas as coisas míticas. Unicórnios valentes e temíveis bestas marinhas vagariam pela terra em forma animatrônica. Mas, pairando sobre o reino, haveria um dragão cuspidor de fogo em uma torre, guardando seus tesouros. Quando os visitantes entrassem na torre, seriam recebidos por um bando de morcegos planejando saquear as riquezas do dragão. Levados em um emocionante passeio de montanha-russa, os visitantes percorreriam as torres traiçoeiras com os morcegos, até finalmente encontrarem o próprio dragão, que tentaria lançar seu fogo contra eles. Na época, o dragão teria sido o maior animatrônico já construído pelos Imaginers. Só que isso não aconteceu. Curiosamente, vestígios de Beastly Kingdom ainda podem ser vistos hoje. Por exemplo, ainda há um dragão no logotipo do Animal Kingdom. Mas por que essa ideia caprichosa nunca foi concretizada? Bom, você pode culpar esse cara. Michael Eisner, ex-presidente e CEO da Disney. Dizem que à medida que a empresa embarcava no projeto, a realidade de cuidar dos animais excedia as expectativas de orçamento. E, portanto, Dinoland e Beastly Kingdom foram colocados em estudo. Visto que a Disney estava na época trabalhando no blockbuster de CGI e dinossauro, Eisner concluiu que Dinoland fazia mais sentido do ponto de vista comercial. E como apenas um dos dois poderia ser pago, Beastly Kingdom foi infelizmente deixado de lado. Discovery Island Com segredos e easter eggs de seus filmes, desde Nemo em Monstros S.A. até a Rapunzel em Frozen, a Disney adora os detalhes escondidos. Mas quando se trata dos seus parques, existem alguns detalhes escondidos que eles prefeririam que os fãs não descobrissem. Como, por exemplo, a Discovery Island. Esse local foi inaugurado em 1974, três anos após a abertura da Disney World. Ele ficava a uma curta distância do River Country e foi construído em uma ilha formada naturalmente no Bay Lake, repleta de flora e fauna. A Discovery Island mostrava aves raras e vida selvagem. Por 25 anos, os visitantes chegavam em barcos e ficavam hipnotizados pelas maravilhas naturais da ilha. Mas em 1999, a Discovery Island misteriosamente desapareceu do radar. Depois de sair do catálogo de atrações da Disney, a ilha simplesmente foi abandonada. Não foi demolida nem reaproveitada. Apenas foi deixada lá. Com o tempo, a ilha outrora vibrante desapareceu no esquecimento. As gaiolas, que antes serviam de lar para os animais, agora se assemelhavam às celas de hospício em decomposição. E animais não identificados, que talvez um dia tenham procurado a ilha como lar, agora jazem ali como carcaças. Abandonada até hoje, ninguém tem permissão para entrar na ilha. Mas em 2017, o youtuber Matt Sonsua conseguiu acesso, registrando imagens da ilha decadente e fornecendo à internet algumas das imagens exclusivas que você acabou de ver. Mas como a Discovery Island se tornou uma tragédia tão grande? Desde o seu fechamento, em 1999, a Disney nunca declarou por que a Discovery Island foi fechada, embora se acredite que tenha sido devido a baixa frequência de visitantes e altos custos de manutenção. Apenas um ano antes do seu fechamento, o mencionado Animal Kingdom abriu no parque principal. Sendo mais novo, maior e abrigando uma variedade maior de animais, a frequência de visitantes da Discovery Island começou a despencar. Não demorou para os animais da ilha serem realocados para o Animal Kingdom. A Discovery Island foi fechada, abandonada e deixada às traças, aguardando ser redescoberta apenas pelos youtubers mais corajosos. Fire Mountain Lá pelos anos 90, a Disney estava indo muito bem. De Aladdin ao Rei Leão, o estúdio estava produzindo um sucesso atrás do outro. Tanto é que o período entre 89 e 99 é frequentemente chamado de o Renascimento da Disney, um retorno à boa forma depois de um período de projetos de baixa performance. Mas à medida que os anos 90 chegaram ao fim, a Disney começou a se afastar da fórmula clássica de contos de fadas que fez ressurgir a sua popularidade durante os anos 90. A virada do século traria para a Disney uma série de novas ideias de filmes ousados, muitas das quais, infelizmente, se mostraram fracassos comerciais. No final dos anos 90, o estúdio começou a trabalhar em Atlantis, o Império Perdido. Convencidos de que seria um sucesso, os Imagineers começaram a conceber uma atração temática de Atlantis para a Disney. Mas Atlantis estava longe de ser um sucesso. Custando cerca de 120 milhões de dólares para ser feito, o filme arrecadou apenas 186 milhões durante toda a sua exibição nos cinemas. O que pode não parecer ruim, mas considerando que o Rei Leão, apenas durante a sua exibição original nos cinemas, arrecadou 768 milhões de dólares, com um orçamento de 45, você pode entender por que Atlantis foi considerado decepcionante. O filme já havia sido um dreno financeiro. E a falta de confiança subsequente da Disney acabaria nos privando, talvez, de uma das atrações mais legais que eles já conceberam. A Fire Mountain. Localizada no Magic Kingdom, da Disney World, a Fire Mountain seria um vulcão gigante com os personagens de Atlantis montando um acampamento na base. Não há muitas informações sobre o que a atração da Fire Mountain teria, mas diziam que seria uma montanha russa que passava por um vulcão. A arte conceitual sugere que o passeio começaria em um carrinho de aparência tradicional, mas a pista giraria de baixo para cima, girando o carrinho articulado em uma posição suspensa, deixando os visitantes com a sensação de estarem voando. Além disso, não há muitos outros detalhes. Então a gente só pode imaginar que outras ilusões, emoções e derramamentos de lava os Imaginers tinham guardadas para nós. De qualquer forma, eu tenho certeza de que teria sido um sucesso. Se você também se sente privado da Fire Mountain, então vamos começar uma hashtag justiça para a Fire Mountain nos comentários. Ei, já que você está descendo aí, pode muito bem curtir e se inscrever, né? E depois de fazer isso, embarca de volta no nosso passeio para a nossa próxima parada. Das suas gargalhadas insanas ao estilo impecável, os vilões da Disney são os caras que a gente adora odiar. E embora sejam vitais para a narrativa na maioria dos filmes da Disney, esses malfeitores nem sempre estão no centro das atenções nos parques da Disney. Mas você sabia que na verdade havia planos para um passeio exclusivamente temático de vilões? Em 1986, a Disney de Tóquio abriu o Cinderella Castle Mystery Tour. Os visitantes embarcavam em um passeio aparentemente inocente pelo Castelo da Cinderela. Só que gradualmente o tom ia mudando, transformando o castelo nas sinistras tocas de vários vilões. Percebendo o sucesso dessa atração, os Imagineers acharam que talvez fosse a hora de trazer um pouco de maldade para os parques da Disney no ocidente. E o que eles criaram foi... A Montanha dos Vilões! Desculpa, não sei o que acabou de acontecer aqui. Bom, por volta dessa época, os Imagineers também estavam desenvolvendo a condenada Fire Mountain. Então, eles decidiram diferenciar a Montanha dos Vilões não fazendo dela uma montanha russa. Mas sim um passeio de barco, mais parecido com o Splash Mountain. Só que assustador! Os visitantes iam deslizar em gôndolas fantasmagóricas adornadas com caveiras semelhantes a de Hades em Hércules. Depois de uma viagem angustiante por várias tocas, os visitantes seriam confrontados com o mais maligno de todos, Chernabog, de fantasia. Desdobrando as suas enormes asas, Chernabog ameaçaria os passageiros enquanto um secto de demônios de fogo brincava ao seu redor. Em meio a todo esse terror, os visitantes subitamente despencariam em um abismo profundo. Arrepiante, né? Infelizmente, conceitos muito vagos foram a única coisa que se materializou nesse projeto. Já que por razões desconhecidas, o projeto inteiro foi descartado. Até hoje, não temos uma área totalmente dedicada aos nossos vilões favoritos. Você poderia argumentar que isso se deve à filosofia da Disney de ser o lugar mais feliz da Terra. Mas acho que todo mundo concorda que pro vilão que há em todos nós, é uma ideia que seria muito legal ver ganhar vida. Montanha Russa do Monte Fuji Ah, 1982. Enquanto as pessoas passeavam pelas ruas ouvindo Eye of the Tiger nos seus Walkmans, a Disney estava prestes a revelar mais uma emocionante adição à Disney World. Sim, o icônico Epcot. Um sonho que o falecido Walt tinha desde os anos 60. O Epcot era um centro de inovações tecnológicas, ciência e cultura global. Com tanta coisa pra se encantar por lá, certamente não faltam atrações no Epcot. Mas há uma atração que poderia tê-lo tornado ainda melhor. Aquela que faltou. A Montanha Russa do Monte Fuji. Os pavilhões do World Showcase do Epcot celebram diversos países. E cada pavilhão costuma ser patrocinado por uma empresa privada. Por exemplo, o pavilhão americano foi financiado pela American Express e pela Coca-Cola. Não tem como ser mais americano que isso. Mas foi esse sistema de patrocínio que levou uma das ideias dos Imagineers pro chão da sala de reuniões. Antes da abertura do Epcot, os Imagineers estavam criando conceitos pro pavilhão do Japão. Havia um ícone japonês que eles tinham suas atenções voltadas. O Monte Fuji. Não apenas uma pequena réplica da montanha, mas uma emocionante montanha russa que percorreria rapidamente os seus picos perigosos. Só havia um problema. A Kodak. Por que a Kodak era um problema? Você pode se perguntar. Bem, embora eles não fossem realmente os patrocinadores por trás do pavilhão japonês, eles eram um grande patrocinador por trás do pavilhão Imagination no Epcot. Acredita-se que a Fujifilm, rival da Kodak, estava na disputa pra patrocinar a exposição do Monte Fuji. Mas dado que a Kodak era um grande patrocinador da Disney, eles provavelmente se opuseram a uma parceria da Disney com seus ferozes rivais da Fujifilm. E assim, o financiamento pro ambicioso projeto não pôde ser assegurado. Portanto, em vez disso, a rede de lojas japonesa Mitsukoshi patrocinou o pavilhão do Japão por uma quantia menor, resultando no pavilhão ainda impressionante, mas notavelmente sem o Monte Fuji. Pavilhão esse que o Epcot tem até hoje. Então, basicamente, eles acabaram economizando. Que vergonha, hein? Pô, era só uma montanhazinha. O Palácio Encantado da Neve Com Frozen arrecadando incríveis 1,28 bilhões de dólares e sua sequência de 2019 ainda mais impressionantes 1,45 bilhões de dólares, o filme é sem dúvida a franquia de maior sucesso do estúdio de animação. Adaptado de A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, o estúdio tem uma história surpreendentemente longa com esse conto clássico. Desde o alto brincando com a ideia de um filme da Rainha da Neve, em 1936, até um conceito de atração temática dela para a Disneyland durante os anos 70. Decorado com gelo artificial, o Palácio Encantado da Neve teria levado os visitantes a um mundo congelado. Criaturas fantasiosas se revelariam ao longo do caminho, como os Três Bolas de Neve, que eram pequenos homens animatrônicos com instrumentos de sopro. Pinguins e ursos polares patinariam, e até mesmo a própria Rainha da Neve galoparia pelo reino glacial em cima do seu majestoso unicórnio. Olhando pra isso, é fácil supor que a equipe por trás de Frozen pode ter tirado alguma inspiração. Mas mesmo com toda essa arte conceitual deslumbrante, a ideia acabou sendo deixada de lado. Os rumores dizem que na época, a empresa decidiu priorizar o projeto pendente do Epcot. Então, ao deliberar sobre o Palácio Encantado da Neve, eles acabaram seguindo a filosofia do Let It Go. Eles não tinham ideia de que 40 anos depois, a história da Rainha da Neve se tornaria um fenômeno global de vários bilhões de dólares. E, de fato, Frozen Land está planejado pra chegar a Disneyland Paris nos próximos anos. Portanto, depois de 40 anos, talvez alguns desses planos originais do Palácio de Neve finalmente possam ser retirados do congelador. Disneyland Singapura Desde a abertura da primeira Disneyland, em 1955, a Disney trabalhou lentamente em direção a domin... quer dizer, a expansão mundial. E durante os anos 90, Singapura estava procurando uma maneira de trazer mais dinheiro pro país. E o que poderia ser melhor do que a mina de dinheiro que era a Disneyland? Tudo começou em 1985, quando a Singapore Airlines contratou a ajuda de uma consultoria econômica americana pra criar um conceito pra impulsionar a indústria do turismo de Singapura. E estava decidido. Parques temáticos, hotéis, fast food e lojas seriam a chave pro sucesso. E a construção da campanha seria concentrada em uma área que eles chamariam de Centro de Entretenimento de Singapura. Mas em 1994, apesar de quase uma década de desenvolvimento, todo o projeto foi suspenso, pois as autoridades de Singapura não ficaram satisfeitas com as propostas de licitação. Aí entra a Disney. Na época, Singapura era o maior consumidor mundial de produtos Disney per capita. Então construir um parque lá era praticamente um sucesso garantido pros dois lados. Só que depois do lançamento financeiramente decepcionante da Euro Disney em Paris, em 1992, a Disney tava sendo meio mão de vaca. Ou seja, eles queriam pagar um preço incrivelmente baixo por uma enorme área de 300 hectares de terra e também queriam que o governo de Singapura arcasse com grande parte da conta da construção. E aí não houve um acordo. Mas havia outras opções pra Disney. E eles logo voltaram os olhos pra Hong Kong. Ao contrário de Singapura, Hong Kong estava mais do que disposta a pagar a conta e pagou 3 quartos dos iniciais 3 bilhões de dólares da construção. E a Disneyland Hong Kong abriu em 2005. Mas já nos anos 1960, a Ásia já tinha sua própria Disneyland, que parecia muito diferente. E por uma boa razão, como você já vai descobrir. Cópias da Disney Em 1983, 18 anos após a abertura da primeira Disneyland na Califórnia, o Japão ganhou a sua própria Disneyland, a primeira a ser construída fora dos Estados Unidos. Mas muito antes da Disney de Tóquio, o Japão já tinha uma, ou pelo menos uma entidade legalmente distinta que meio que parecia com a Disney. Em 1º de julho de 1961, a empresa de supermercados japonesas da EA apresentou a Nara Dreamland, um novo parque temático fortemente inspirado no da Disney. Tanto é que não apenas tinha sua própria versão de um castelo de princesa, mas também outros ícones como a Main Street e o trem. O Nara Dreamland tinha até sua própria versão do Mickey Mouse e de outros personagens da Disney. Só que o parque criou seus próprios personagens. Eram os bons e velhos Ran Chan e Dory Chan, também conhecidos como dois personagens infantis vestidos como guardas. Olhando pra isso, o Nara Dreamland pode parecer a pizza congelada que a sua mãe tem em casa em comparação com a Domino's. Só que a cópia da Disney era extremamente popular na época, com cerca de 1,7 milhão de visitantes por ano. Afinal, era a coisa mais próxima que a Ásia tinha da Disney sem pegar um voo de 10 horas. Mas infelizmente, para o Nara Dreamland, no final dos anos 70, a Disney começou a planejar a abertura de um resort em Tóquio. E em 1983, Tóquio ganhou uma Disneyland real e autêntica. Como era de se esperar, a frequência começou a diminuir no Nara Dreamland. E em 2001, os milhões de visitantes anuais se reduziram a apenas 400 mil. Nos anos seguintes, as instalações começaram a fechar, as atrações enferrujaram, até que finalmente, em 2006, o parque foi fechado definitivamente. E em 2014, essa era a aparência do local abandonado. assustador, né? O que um dia foi mágico e vibrante, se transformou em um reino vandalizado e deteriorado. Finalmente, entre 2016 e 2017, o parque em ruínas foi completamente demolido, o que significa que o Dreamland agora é apenas um sonho do passado. Até ouvi dizer que Ran Chan e Dory Chan agora trabalham no Burger King. Bom pra eles. Mas o Nara Dreamland não é a única cópia asiática da Disneyland que já existiu. Como a gente viu, durante os anos 90, a Disney estava no auge com seus filmes. E quem é que quis aproveitar esse sucesso? Bem, uma empresa chinesa situada na Tailândia, chamada Rainwood Group. Mas eles não estavam procurando investir na Disney ou algo do tipo. Não, não. Eles estavam prestes a plagiar a Disney. Eles chamaram o parque temático deles de Wonderland. E com castelos altos e telhados em forma de torre, ficou bem claro que eles estavam se inspirando bastante em décadas de Imaginary pra criar uma Disneyland falsificada. Mas como o Nara Dreamland no Japão, esse parque falsificado estava fadado ao fracasso. Em 1998, a construção do Wonderland misteriosamente parou, deixando o castelo meio construído apenas como uma casca, ao lado de alguns edifícios não mobiliados. Mas como é que uma promissora cópia do lugar mais feliz da Terra se tornou uma cidade fantasma, triste e deteriorada? Bem, na época, as lendas locais inventaram uma história, dizendo que os construtores se recusaram a trabalhar no local porque estava sendo construído em um antigo cemitério assombrado. E por mais assustador que isso pareça, veja que surpresa não era o caso. A verdade sem graça é que a empresa simplesmente ficou sem dinheiro no meio do caminho e não pôde arcar com a conclusão do Wonderland. Nos anos seguintes, os agricultores locais tentaram recuperar a terra abandonada, cultivando plantações e criando gado no reino abandonado. Até que o local foi totalmente demolido em 2013, dando lugar a um shopping center. Portanto, em essência, é o oposto completo do lugar mais feliz da Terra. Mas no que diz respeito a Disneyland Infelizes, a gente ainda não chegou no fundo do poço. As Disneylands mais sombrias Tudo na Disney é sobre sonhar com o coração e fazer pedidos a uma estrela. Sobre acreditar que a magia realmente pode acontecer se você apenas acreditar. Mas o artista de rua conhecido como Banksy não seria tão ingênuo, conforme evidenciado na sua instalação de 2015, Dismaland. Conhecido por criar obras de arte que provocam reflexão e muitas vezes tem um tom político. A instalação de Dismaland e Banksy foi uma sátira cínica dos parques temáticos extravagantes de Walt Disney. Em resposta às ideias de felicidade fabricada, domínio cultural de amplo alcance e consumismo implacável, juntamente com alguns dos aspectos menos agradáveis do passado e do presente da Disney, o próprio artista descreveu Dismaland como, entre aspas, um parque temático para os desfavorecidos. Localizado em um Western Supermare, no Reino Unido, o parque temporário mostrou a Disney como você nunca viu. Desde as ruínas do Castelo da Bela Adormecida e uma carruagem virada da Cinderela, com paparazzis prontos para capturar o acidente da celebridade, até balões que diziam eu sou imbecil, Dismaland foi descrito como um parque temático familiar inadequado para crianças. E honestamente, foi uma paródia bem engenhosa e impiedosa de uma das forças culturais mais poderosas do nosso planeta. É como uma colherada de sal para equilibrar toda a doçura da Disney que a gente viu até agora. Infelizmente, essa exposição só aconteceu de agosto a setembro de 2015 e, portanto, não existe mais. Dito isso, apenas ver esse castelo deteriorado nos dá uma ideia do que poderia acontecer se a casa do ratinho um dia deixar de existir. Um conceito que também foi explorado na obra do criador do DeviantArt, Michael Finney. Em suas fotos assustadoras, Finney imagina como a Disneyland poderia ficar se uma invasão zumbi exterminasse toda a humanidade. O resultado é um castelo verdadeiramente digno do covil de um dos vilões da Disney, entre outros inúmeros cenários deteriorados. Michael Finney não é o único artista a imaginar essa situação. Dá uma olhada no trabalho de Philip Rodas. Sua arte em 3D também explora parques Disney em ruínas pós-apocalípticas. De um Olaf desmembrado a uma cabeça gigante do Mickey enferrujada, o mundo de Rodas é realmente o lugar mais triste da Terra. Essas representações artísticas poderiam se encaixar perfeitamente nos locais da Disney que realmente foram abandonados, como Discovery Island e River Country. Mas sendo bem realista, esses locais da Disney que de fato existem e estão em estado de deterioração, em algum momento vão ser reconstruídos, reutilizados e revitalizados. E estar nesse estado de mudança é um princípio central dos parques da Disney. O próprio Walt Disney explicou A Disneyland nunca será concluída. Ela continuará a crescer enquanto houver imaginação no mundo. E é essa evolução constante que nos permite olhar pra trás através das lentes de câmeras antigas e ver o que pra muitas famílias foi e ainda é o lugar mais feliz da Terra. E isso, príncipes e princesas, nos leva ao nosso Felizes para Sempre. Me conta nos comentários qual conceito abandonado você mais gostaria de ter visto. E como sempre, obrigado por assistir.